E aí, amigos! Aqui quem fala é o Godenot, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Texas, o Massacre da Serra Elétrica. Estamos aqui com o novo sobrevivente, Danny, acompanhado da atualização da Nancy. Estamos aqui também no novo mapa Nancy's House, galera. O mapa que eu só joguei de killer e, meu amigo, vamos lá. Ixi, que o bichão tá aqui torto, ó. Calma. Tá, vamos lá. Vou tacar uma nessa hora, mano. É, eu ia passar normal aqui, só que ele não quis passar normal. Bom, a habilidade dele, galera, parece que funciona em relação a sabotar algumas saídas, deixando elas um pouco mais difíceis de serem fechadas, sabe? Tá, ele foi pra lá. Beleza? Vamos ver como que é ele pegando ferramenta. Ih, rapaz, deu ruim aqui. Bicho tá nervoso, mano. E como eu joguei de killer, eu não sei todas as saídas que estão disponíveis. Nossa, um já se lascou ali, galera. Bora, vamos lá. Vamos pegar uma chave aqui. Tá, ele não pega completamente sem fazer ruído. Tá, acho que dá tempo, hein? Ok. Vai berrar. Ele vai gritar duas vezes. Não? Ah, então, arrumaram isso. Beleza, vamos lá. Até que ele não é tão ruim procurando ferramenta, tá? É quase 100%, ó. Sem fazer ruído. Eu prefiro segurar o eco do personagem é bom em pegar ferramenta, sabe? Agora vamos ver como que é ele sabotando aqui a fechadura. Ah, dá pra se esconder aqui. Bacana. Vamos lá. Tá, aqui eu já prefiro no clique. Direitinho agora. Ah, tranquilo, viu? Se eu botar aqui é tranquilo com ele, não é... Difícil não. Toma. Tá, vamos ver onde que eu vou sair aqui. Tenho uma leve pressão que eu vou sair. Aham. Ui! Vambora. Sai fora, sai fora. Desencosta de mim. Caramba, você tá me alcançando ainda? Deu ruim, família. Deu ruim. Tá, desce aí, grandão. Vamos lá. Se descer aqui, GG. Calma. Vou deixar aqui aberto também, caso alguém queira sair aqui. Tá, eu preciso de vida. Beleza. Eu tô muito fraco, cara. Eu preciso de cura. Vou pegar mais uma ferramenta aqui. Tá, não vai ter uma curinha aqui, né? Nível 2. Vou subir. Então, assim, em referente válvula, é em referente também a questão, ó, desativar o gerador. Só que se eu for lá, eu vou tomar uma, mano. Se eu tomar uma, já era. Ó, eu consigo ver aqui o fusível, né? Onde tá aqui. Só que eu não sei onde que escapa lá embaixo se eu abrir isso daqui. Aí, ó. Boa. Nossa, eu preciso de cura. Não tem nenhuma curinha aqui dentro, cara. Ah, tem uma cura aqui. Boa. Vambora. O que é esse rádio aqui? Vamos ver. O que ele faz? Primeira vez que eu vejo esse rádio. Vou pegar aqui o osso. Ó, o osso é a mesma coisa, galera. Ó, então é o seguinte. Conforme eu vou mexendo no rádio, nas coisas, eu vou ganhando a minha habilidade. Agora eu tô compreendendo. O véio tá ali, ó. Tá. Um de nós já era. Calma. Isso. Opa, ele que eu já vou dar uma lapada. Perfeito. Nível 3. O que tá subindo. Viram ela lá em cima. Agora vamos focar nela. Tá. Ah, olha só aqui, galera. Tem como cortar, ó. Deixa eu cortar aqui. Ah, olha só aqui. Alguém não está fazendo isso. Meu Deus, eu espero que eles vão. Tá, vamos lá. Por quê? Eu vou precisar de outro osso. Porque eu gastei o osso pra cortar o... A trap dela. O que eu quero fazer? Às vezes eu não quero nem mais escapar, tá? Isso aqui não vai ser fácil. Minha primeira vez jogando com ele. Eu quero dar uma lapada no véio. Eu vou precisar andar com mais um desse na mão. Porque senão... Lembrando que ela consegue me ver, né? Se... Se eu for pego na visão dela. Só que daí... Saber onde eu tô é outra coisa. Tá, vamos lá. Meu Deus do céu, mano. Calma. Calma, galera. Muita calma nessa hora. Eu tô sozinho. Dá pra sair. Mano, eu preciso muito sair daqui. Ah, aqui é uma saída também. Deu ruim, deu ruim. E pega de novo aí. Não! Você me acertou como? Ai, calma. Eu caí. Faz uma flexão aí que você se recupera. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ih, ele não me viu. Ele acha que eu fui pra lá. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Toma. Ah, não. Lascou, mano. Bate, bate nele, bate nele. Bate nele. Vai, vai, vai. Ah, nossa. Bem na... Na bunda não aí, ó. Ah, galera. Dá pra dar um bom trabalho contra esse... Com esse personagem, viu? Mas eu acho que depende. Nossa Senhora, o braço dele... Dá pra dar um bom trabalho. Mas ainda não foi o suficiente. Deu pra fazer aí. Fiz até bastante experiência. O grupo todo, com certeza, bem perdido. Mapa novo. Pouco sabe ainda sobre as saídas. E eu sou o deles que também não sei todas as saídas que tem. Mas foi uma bela partida, galera. Esse daqui, então, é um novo personagem, o Denny. Você tem que ficar pegando peças, ficar vasculhando ali pra... A sua recarga ali de habilidade estar sendo aumentada. E aí você usa ela, consume ela em pontos como provavelmente deixar por mais duração fusível. Também deixar ali a parte do portão da válvula aberta por mais tempo. E assim vai. Ele é um personagem interessante. Bom, se tiver nas mãos certas de uma pessoa que conhece bem ele. Ele é apelão. E essa é mais uma DLC. Então, mostramos o mapa novo. O novo personagem. Mostrei a Killer também em vídeo. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!